Antes de entrar no tema do alimento sacrificado aos ídolos, o apóstolo Paulo estabelece um princípio essencial neste tema, que é o seguinte, o saber enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. Paulo condena o orgulho pelo conhecimento intelectual que leva ao desprezo e à negligência pelos menos instruídos. Algumas vezes a pessoa orgulhosa por seu conhecimento fica tão prepotente a ponto de desprezar os outros e ignorar suas necessidades. Com isso, demonstra que ainda não aprendeu o princípio do verdadeiro conhecimento. E qual que é? Aquele que é verdadeiramente instruído é humilde, é simples e se preocupa com os demais, não é orgulhoso e também não desconsidera a felicidade dos outros? Ao dizer isto, Paulo está afirmando que o tema do alimento sacrificado aos ídolos não se resolveria pelo mero argumento, pelo mero conhecimento, mas sim com o amor ao próximo. Acontece que o verdadeiro cristão sabe que o ídolo não é nada, que o ídolo não tem poder nenhum, mas alguns acham difícil entender e viver isso. Para alguns, é difícil abandonar de imediato as superstições, os costumes antigos. Por isso, é necessário ter paciência, amor, bondade com essas pessoas. Neste sentido, é preciso cuidar para que a conduta de alguns que julgam compreender o assunto, não leve outros com menos entendimento e com menos maturidade a uma conduta errada. Esse é um princípio geral do comportamento cristão, uma regra áurea, mesmo em casos de pouca importância. Lembre, amigo, amigo e amiga, o irmão fraco é aquele a quem mais se deve tratar com paciência e com tolerância. E lembre ainda, Cristo morreu pelos fortes e pelos fracos. Por isso, não se deve fazer nada que torne infrutífero o sacrifício de Cristo por todas as pessoas. Existe uma ideia enganosa de que toda pessoa tem o direito de fazer o que desejar, sem considerar o efeito disso sobre outros, desde que não faça nada contrário à lei. Amigo e amiga, não podemos pensar assim. Aquele que tem o amor de Jesus no coração, aquele que é cristão de verdade, não deseja usar a liberdade de forma que seus irmãos se desviem do bom caminho. Pelo contrário, essa pessoa fica feliz em se abster de privilégios e de prazeres se com isso puder evitar que alguém se desmotive, que alguém se desanime. Isso significa, amigos, usar o conhecimento com o verdadeiro amor. Bençãos do Pai Celestial para você. Bençãos do Pai Celestial para você. Bençãos do Pai Celestial para você.